Como está? A palavra é procrastinação, uma palavra difícil, mas que leva à ruína de muitas pessoas. Eu gostaria, como cirurgião, como especialista, falar um pouquinho sobre isso. Eu sou o doutor Fernando Lemos, sou coloproctologista, sou especialista das doenças do intestino e do reto. E antes de começar o vídeo, eu gostaria de te convidar a fazer parte do nosso canal. Tem muitas pessoas que nos assistem, que gostam dos vídeos, até compartilham, mas não são inscritas. Faça parte da nossa comunidade, da nossa família, planeta intestino. É só clicar onde diz inscrever-se, é totalmente gratuito. E algo que eu não posso deixar de falar, se você não está ainda conosco no Instagram, vá lá. Tem pessoas que estão gostando demais e melhorando muito a sua saúde, da sua família, porque as nossas dicas do Instagram, que são dicas diferentes do que nós trazemos aqui no YouTube. É dr.fernando__, que é aquele tracinho baixo, Lemos. dr.fernando__, Lemos. Faça parte do nosso Instagram. E não esquece de compartilhar esse vídeo, né? Esse vídeo é interessante compartilhar para famílios, para quem tem filhos, para irmãos, para parentes. É muito interessante. Amigos íntimos. Na verdade, eu estou falando sobre esse assunto, sobre procrastinação, porque hoje teve um paciente que nós acabamos operando com um problema da região do reto do canal anal, que na verdade ele procrastinou tanto que chegou com muita dor, com muito sangramento e quase com uma perfuração do reto baixo do canal anal. Um paciente de São Paulo, eu sou do estado do Rio Grande do Sul, ele veio nos operar conosco, no estado de Mogi das Cruzes. E na verdade, o que é o procrastinar? Procrastinar é protelar um ato, ou seja, é você deixar para depois, é você ir, como diz o ditado, empurrando com a barriga. Mas eu quero te dizer uma coisa, todo ser humano tem uma tendência para procrastinação. Isso é algo intrínseco do ser humano. Se eu lhe disser que talvez 98% das pessoas têm essa tendência de procrastinar, de esperar, eu vou esperar mais um pouquinho. Eu não vou procurar ajuda do médico. Esse sangramento, acho que não é nada. Essa minha perda de peso, eu acho que não é nada. Eu vou esperar um pouquinho mais. Isso é intrínseco. Então não é algo que você tem que conseguir te pegar e tirar do teu corpo. Você tem que vencer essa procrastinação. Muitas pessoas, jovens e adultos, perderam muitas oportunidades na vida por procrastinar. Às vezes, se você não quer ficar até tarde estudando, você vai procrastinando o estudo, você vai empurrando com a barriga até próximo de um concurso, de uma prova e você nunca vai passar. E você tem sonho de subir um patamar na parte profissional e você nunca vai por causa da procrastinação do teu estudo. Em relação a relacionamentos, tem pessoas que estão com um problema no relacionamento e em vez de parar e dizer, vamos tentar resolver, a pessoa vai procrastinando até que culmina com o quê? Com uma separação, ou com uma briga, ou às vezes até com algo um pouco mais sério, às vezes até com uma agressão. Por quê? Porque procrastinou uma conversa com o seu namorado, o seu cônjuge, o seu noivo ou noiva. A procrastinação é algo que eu considero algo muito ruim. Nós temos que lutar contra ela. Não tem uma fórmula mágica. A procrastinação só tem algo que você pode fazer. É você dizer, eu vou fazer e ponto final. Ah, mas eu estou cansado. Faça igual. Ah, mas eu estou com sono. Faça igual. Eu estou gravando esse vídeo aqui, é 9h35 da noite. Acabamos procedimentos cirúrgicos. Eu tenho muito compromisso ainda hoje para fazer papéis, para preencher, documentos. Mas eu saberia que eu tinha que fazer um vídeo para gravar para vocês. Então, eu não procrastinei. Então, na verdade, independente da tua idade, você pode dizer, mas eu perdi as oportunidades da minha vida. Eu estou já com 45, 50, 60 anos. Mas sempre há tempo de você dizer, eu vou mudar. E mude. Isso aqui vai fazer bem, sabe para quê? Para a tua vida profissional. Para a tua vida em família. Para a tua vida no relacionamento. Para o teu relacionamento com filhos, com as tuas amizades. Pare de deixar para amanhã o que você pode fazer hoje. Pare de deixar programado para o ano que vem, algo que você tem que fazer nos próximos meses. Essa é a minha dica de vida. E eu, como sou um cristão, muitas pessoas não são, mas eu sou cristão. Eu tenho muita fé em Deus. Eu digo que pessoas que têm essa dificuldade de fazer as coisas, peça para Deus te ajudar. Peça para Deus te ajudar a sair dessa inércia. Senão, você nunca vai sair do lugar. Você vai ver as pessoas progredindo em relação a muitas coisas, não só a parte financeira. E você vai ficar totalmente estagnado. Lembrem, a procrastinação, isso de protelar algum ato, faz parte do ser humano. Faz parte da nossa natureza. Então, todos nós temos que lutar. Seria mais fácil ficar acomodado, sair daqui, jantar. Mas não, eu tenho metas. Coloque metas. A minha dica, bem prática. Escreva num papel as suas metas para a próxima semana. As suas metas para o próximo mês. E siga a risca. Abandone nesse momento que você tem coisas para cumprir. Se você tem festas, abandone. Se você tem que fazer algo que vai fazer, que você vai atrasar o que você tem que cumprir, não vá. Desmarque. Porque você tem que cumprir as metas que você colocou. Hierarquia. E isso aí é muito importante você passar também para familiares e para amigos. Não esqueça, eu te espero no Instagram, dfdoutor.fernando__lemos. Tente, a partir de hoje, dizer, chega. O que eu tenho que fazer, eu vou fazer e vou decidir. A tua vida muda de um dia para o outro. Abraço a todos e fiquem com Deus.